Vista capa Vista sessão de cinema da Harley Quinn Agora apresentando uma homenagem que eu fiz pras minhas melhores amigas Manda ver, garota! Eu também! Ei! Deixa comigo! Eu! Deixa que eu ajudo você Com um elastano que estica e encolhe Isso foi um alarme de emergência? Lá, 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 lá Nada de correr no corredor Você já é um fiasco! Hã? Cadê minhas risadas? Harley, isso não foi legal Hã? Eu estava ajudando vocês a satisfazer sua necessidade De reconhecimento pelo método comprovado da humilhação cólica Bom, pelo menos ninguém mais viu esse vídeo Tá bom, mas eu não Oh, ah, oh Eu acidentalmente liguei o autocarregamento Foi mal Ai, não, essa não Você tá brincando? Esperem um pouco, meninas, calma Ainda não deu tempo de muita gente vir o vídeo Ah, é, só tem 4.262.000 solizações Parabéns pelo vídeo mais visto de todos Né? Ah Mas as princesas amazonas nunca podem mostrar suas falhas A minha mãe, como a Bumblebee diria Ficaria doidinha Imagine só, vocês viram a minha cara Eu tava assim Passa de novo, Harley Tem certeza, Wond? Ah, que vídeo incrível Olha pra mim A Wonder Woman? Mas que desastre Harley, você sabe mesmo como captar as minhas caras mais esquisitas? É, eu dou Ah, 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 ah